A situação na nossa terra agora nos favoreceu bastante porque temos meios capazes agora de enfrentá-la com o ministro português em qualquer lugar e por isso mesmo os ministros portugueses sabendo que agora é impossível ganhar a guerra por força das armas estão a fazer agora toda uma série política para tentar corromper a nossa população, nossos combatentes, etc. coisa que eles não faziam antes mas tudo isso dado um trabalho político bem organizado do nosso partido em todos os ramos os ministros portugueses não conseguirão o seu intento claro que a nossa luta agora militar depende de nós praticamente a única reação inimiga agora é só o movimento aéreo e mais nada mas a ofensiva já é do nosso lado e aí